Se alguma vez te fiz sozinho Se alguma vez te fiz sozinho Esqueças-te por Deus no teu caminho As costas ele não tu vai virar E se podes acreditar Tu tens o teu lugar no céu Tu tens o teu lugar no céu O meu lugar já está guardado lá em cima nos seus Ao lado do A.V. do P.N. de Deus Ao lado dos meus niggas que foram mais cedo Vida é muito curta, arrisco sem mesa Se Deus está do meu lado, não temo ninguém Obrigado pela força, saúde, estou bem Batalhador e persistente me fizeste assim Acreditar que sim, lutar até ao fim Em ir atrás das coisas, ser um sonhador Hoje o sonho é real, graças a Senhor Então eu não desisto e ponho mais fé Pelo Leandro, pelo Kevin, Julio e Cota Zé Pelo Osvaldo, Teresio, Jurema e Azul Pela família mais distante das ligas da tru Tenho a certeza, persecuta, que não estou sozinho Família na minha beca, Jesus no meu caminho Vim sozinho, esqueces-te por Deus do teu caminho As castas ele não te vai virar, nisso podes acreditar Tu tens o teu lugar no céu, tu tens o teu lugar no céu Eu tenho o meu lugar no céu, eu me garanto Enfrento o mundo com fé, toda vez que eu me levanto God damn, transpiro tanto E estou ciente que não é o suficiente Mas estou crente que a rua é uma escola pela frente Mete à minha frente um beat, yeah E vais ver a química Transpiro por isso, não preciso de educação física Cada track que tu ouves, uma autobiografia Norte, Azul da Tuga, não é necessária a geografia É só foco, dedicação, humildade E eu noto que a minha evolução na verdade Feito o medo que perdi, depositei nele a minha alma Eu sei que ele está comigo, mas calma, calma Mas um trope partiu, mas uma luz que fundiu Família que não sorriu, porque o futuro não viu Às vezes me questione, mas nunca lhe abandone Não sei como, ele ilumina cada caminho que tomo Ele me ilumina os meus niggas, filmo os meus niggas Deus guarda o lugar aí cima para os meus niggas Quando eu subir eu vou levar o mangala E por favor não faças um paraíso, seu xilala Sem o pavito repito, eu bendito o evito Mas graças ao pecado que eu vivo, eu existo Quem vem de baixo, é sempre de pé Porque podes perder tudo, mas nunca perdi essa fé Sego marido Vim sozinho, esqueças de pôr Deus no teu caminho Esqueças de pôr Deus no teu caminho As tortas dela não te vai virar Quando nisso podes acreditar Tu tens o teu lugar no céu Tu tens o teu lugar no céu Se alguma vez te vim sozinho Esqueças de pôr Deus no teu caminho Esqueças não As tortas dela não te vai virar Quando nisso podes acreditar Tu tens o teu lugar no céu Tu tens o teu lugar no céu Tu tens o teu lugar no céu I mean Yeah Tchau 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 Tchau